Durante toda essa semana, agricultores do município de Rolim de Moura e região estão participando do curso de Olericultura, ministrado no Centro de Recuperação Nova Aliança da Cidade. Mais uma vez aqui no município de Rolim de Moura, com a colaboração, com a sem parceria dos sindicatos produtores rurais e da Secretaria Municipal de Agricultura, um curso trabalhador na Olericultura, com duração de 40 horas, seria do dia 25 ao dia 29, um curso onde vem alavancar, um curso que vem dar apoio para esses produtores, no caso aqui tem muitos produtores, tem alunos internos, mas tem os produtores também, você pode observar aqui que tem uma horta muito bacana, muito bonita, Então meu papel aqui é ensinar para eles de uma maneira melhor, que eles possam otimizar esse espaço, que a gente possa produzir mais e melhor, que eles possam abastecer também o público do município de Rolim de Moura, não só eles internamente, mas com até adquirir renda com isso. Tem também aqui alunos já formados, tem alunos agrônomos aqui também, que estão participando desse treinamento. É grande a expectativa de todos os agricultores para essa semana de curso. O objetivo principal deles é aumentar tanto o conhecimento, as habilidades, mas em especial as técnicas para melhorar o cultivo no dia a dia. O curso está sendo promovido pelo Senar, em parceria com a Secretaria da Agricultura e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. A expectativa é muito boa, a partir do momento que nós ficamos sabendo desse curso, eu fiquei muito agradecido, muito grato por esse curso. É muito gratificante, já trabalhava na área por alguns tempos, mas até o conhecimento que nós estamos tendo no momento do curso, é coisa surpreendente, que a gente não tinha o conhecimento adequado, suficiente. Então é uma coisa muito gratificante para nós que já trabalhávamos e para aqueles que ainda não tinham algum conhecimento, que nem nós mesmos. Muitas coisas a gente tem entendimento, mas outras coisas também estavam necessitadas. Então é uma coisa muito gratificante e a gente queremos também parabenizar por esse curso, que é uma coisa muito gratificante para nós. O objetivo do curso é a capacitação dos agricultores para aprenderem novas técnicas de cultivo, para terem um melhor resultado nas hortas e também em suas plantações. Nós estamos no segundo dia de treinamento, aqui nós estamos em uma aula prática de produção de mudas em bandejas. Nós já preparamos um substrato, ensinei uma maneira correta de fazer um substrato. Está aqui um substrato feito com os insumos que estão presentes na propriedade mesmo. Isso, claro, vai de realidade para realidade de cada município. Nesse caso aqui nós tínhamos vários insumos onde nós preparamos substrato, eles estão na aula prática ali na bandeja, fazendo um plantio de tomate, de rúcula e de alface. Então no decorrer da semana eu vou demonstrar para eles as sementes que já germinaram, todo o processo da fisiologia, desde o plantio, germinação, o transplante dessas mudas, posteriormente para um canteiro, já que nós iremos preparar pela parte da tarde. Então assim, é um curso muito importante para eles. Eles vão aprender desde todo o sistema de produção, desde o preparo do solo, o preparo dos canteiros, adubação correta, plantio, obedecendo o simples, passamento, colheita. E por fim, ainda entramos na parte de comercialização, eles têm que ter todo esse sistema de produção para o conhecimento deles, eles tenham um bom trabalho a desempenhar no ramo de olericultura.